A apresentação dele aqui é simples porque não tem necessidade de ter uma super caixa Então ele é super tranquilo, vem nessa caixa que vem juntamente com dois cabos Que tem esse cabo que eu estou mostrando para você e também tem o cabo para você conectar no computador Que tem a saída USB tipo A Do FC3 para o FC4 a gente teve um pulinho aí de preço Hoje em dia sem nenhum desconto, mas sempre acontece algum desconto lá no AliExpress Que eu estou deixando o link aqui na descrição O valor normal do FC3 que a versão anterior é 251 e do FC4 é 549 Então é um pouco mais caro, porém aqui a gente já tem uma coisa que não tem na versão anterior Que é a saída aqui de 4.4 Então ele tem aqui 340 mW em high driving Que no caso é o 4.4 que tem um power aqui de 32 ohms Ou seja, na saída balanceada Ele tem um dual DAC E ele também tem aqui, ele roda MQA 16X Que na versão do FC3 ele roda MQA 8X Ele também tem o decode aqui de PCM768 e DSD256 Então é bastante coisa para um negocinho desse tamanho aqui A sensibilidade dele é que é de 123 decibéis Então muito, ele vai tragar muito volume E ele é todo feito de metal Ele tem um negocinho aqui, não sei se dá para ouvir Que na realidade não é dentro Se você segura aqui e mexe ele não vai fazer nada Porque é a questão do volume Ele é todo feito de metal Aqui ele tem apenas uma luz A entrada dele aqui através do USB tipo C Essa luz que indica a qualidade do áudio E depois volume e mais e menos E aqui a saída de 3.5 e 0.4 No caso do RGB aqui ele vai indicar a qualidade do áudio Eu até vou mostrar uma imagem para você aí Indica todas as cores de acordo a qualidade do áudio Eu até fiz alguns testes aqui e realmente conforme você vai mudando ali Ele sim vai mudando No caso aqui 3.5 e 4.4 Uma coisa interessante é suavidade do volume É bem suave, bem sutil Então você aperta o volume e ele vai mudando bem sutilmente Isso é legal porque você consegue ter um controle Não é aqueles que você clica aqui no volume uma vez E ele pula 5% do volume Então você está ouvindo muito baixo ou está ouvindo muito alto Aqui não, você consegue controlar minimamente Quanto à qualidade de som em comparação ao que eu tenho aqui No momento que o EJ35 da Tempotec também Até fiz o review, acabei de fazer o review aqui Do M1 da Muse Hi-Fi Ele é muito versátil né Então você pode ouvir aqui na saída balanceada Na saída normal Quanto ao som, como eu sempre falo Todo dongle tem a tendência a abrir um pouco mais o som Com um pouco mais de corpo Nos graves e brilho nos agudos Que é natural devido a maior quantidade de volume Então quanto mais você abre o volume Mais ele vai aparecer Então se ele empurra um pouco mais de volume Então ele vai acontecer isso Mas ele não vai adicionar uma coloração Provavelmente já vai ficar comigo aqui Porque cara, é super eficiente Demais, 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 demais E porque você está com o fone balanceado Você coloca nele, está com o fone normal balanceado Esse também controle do volume Que eu achei super interessante Que aí você consegue Precisamente no meu computador O volume sobe de 2 em 2 Então você está ali no 18 Baixo O 20 muito alto Então é meio chato Você coloca aqui e vai No caso como você usa o controle total Desde aqui Você consegue movimentar Bem pouquinho o volume ali E deixar num volume muito legal Então mais que recomendado Hi-Buy O HIB FC4 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 O HIB FC4